Então, Mayara, nem se a gente ficasse o Bom Dia Cidade todo, daria pra mostrar todos os detalhes, porque tem muita coisa, tem que chegar aqui o pessoal, viu? Gostei também aí do Presépio, que fez uma homenagem pros profissionais da saúde, que a gente conseguiu ver aí já no museu. Fica o convite pro pessoal da região de Jundia aí. Valeu, Fernanda, bom trabalho pra você. Fim do nosso Bom Dia Cidade de hoje, muito obrigada pela sua companhia. Se cuide, a gente volta a se encontrar amanhã às 8 horas. Tchau. Bom Dia Cidade Nem tudo são flores entre as irmãs Bianca e Dona Catarina. Não caso nem quando o mês tiver 40 dias. Eu vou fazer greve de fome, Catarina. Eu não vou comer até você aceitar o petrúquio. A Bianca tem pressa de começar a vida ao lado do Heitor. Mas o pai só permite o namoro depois que Dona Catarina se casar. Não sei o que é que eu fiz na minha vida pra pegar essas duas cruzes que eu carrego. Uma filha só pensa em casar e a outra não quer casar de jeito nenhum. A partir da próxima segunda, um novo horário de novelas nas tardes da Globo. Sempre depois do Jornal Hoje, a edição especial de O Cravo e a Rosa. Bom Dia Brasil, oferecimento Fiat. Comece o dia intensamente com o Fiat Pulse. O SUV que pulsa com você. Olá, bom dia. Bom dia. Na Alemanha, o governo deve anunciar medidas mais restritivas para os não vacinados. Cinco sobreviventes do incêndio na Boate Kiss vão ser ouvidos hoje, no segundo dia de julgamento no Rio Grande do Sul. Depois de quatro meses de espera, o Senado aprovou o segundo indicado do presidente Bolsonaro para o STF. Durante a sabatina, André Mendonça defendeu o Estado laico. Depois da aprovação, falou em salto para os evangélicos. O estudo que acaba de ser divulgado traz números preocupantes sobre a evasão escolar, mas que dobrou o número de estudantes de 6 a 14 anos fora da sala de aula. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro. Bom Dia Brasil está começando agora. A partir de hoje, a Prefeitura do Rio amplia a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid para entrada em locais públicos. É, Ana, o decreto já foi publicado no Diário Oficial, medida que foi tomada para incentivar os moradores a completarem a imunização. Só que essa exigência não vale só para os cariocas, não, né, Luana? Bom dia, Luana Alves.